Cristina, me fala um pouquinho de você, então, para a gente começar. Então, boa tarde, né? O meu nome é Cristina Kissua e eu sou professora de fundações no Departamento de Geotecnia da Escola de Gerença de São Carlos, da USP, desde 2010, né? E eu fiz o meu mestrado e doutorado em São Carlos, né? Depois eu fiz o pós-doc na França e estou lá já faz um tempo. Me graduei em São Paulo, na Mauá, né? Eu sou de São Paulo, capital. E quando eu me formei, eu trabalhei com fundações durante um período e depois eu fui fazer o aperfeiçoamento lá, mestrado, doutorado, né? E estou lá fazendo pesquisas na área de fundações, né? A maioria na área de fundações a gente desenvolve pesquisas, dá aulas para os alunos. Cristina, e aí uma dessas pesquisas foi sobre geotermia, é isso? Sim, isso. Então, eu comecei essa pesquisa em 2014, né? E comecei após uma visita de pesquisadores franceses em São Carlos, que estavam estudando a transferência de calor, a troca de calor com o solo por meio das fundações, né? Para fins de climatização de ambiente. E eles até comentaram, nossa, Cristina, aqui é um calor, vocês deviam usar isso, né? Um jeito de aproveitar uma energia limpa por meio das fundações, né? E daí eu comecei a pesquisar o tema, vi que tem muita parte de interação solo-estrutura nas fundações, um pouco de mecânica dos solos, tal, né? Essa parte de transferência térmica nos solos, tal, e que era um tema bem interessante para a geotecnia e depois apareceu uma oportunidade maior na escola politécnica, né? Que é o projeto do CICS, né? E foi o que saiu na reportagem do Estadão, né? E o CICS é um centro de inovação e construção sustentável da Poli, é um projeto grande em que são testadas várias tecnologias distintas, né? Para a construção civil, ligadas à inovação ou sustentabilidade, né? E eu tive essa oportunidade de fazer as fundações com geotermia no CICS, né? E a gente fez um projeto, tem três doutorandos lá, envolvidos nessa pesquisa, e é um prédio de verdade, aplicação da pesquisa, né? Que a gente fez em São Carlos, tal, e lá no CICS é aplicação, né? Então a gente tem fundações em hélice contínua e fundações em estacas de aço tubulares, a gente instalou a tubulação, tal, e com vários instrumentos, a gente está medindo temperaturas no solo, as tensões nas fundações, tal, né? E deixou tudo pronto para climatizar uma parte desse prédio, que vai ficar pronto, espero que em breve, né? A ideia é que o subsolo, a temperatura é constante o ano inteiro, ela não muda, né? A partir do que é uns dois, três metros, se eu fizer um buraco, a temperatura é constante. Por exemplo, lá em São Carlos, né? Em São Carlos eu tenho lá o ano inteiro a temperatura é 24 graus. Então quando eu estou lá fora, no calorzão, está 35 graus, né? O ambiente, lá fora, tal, a minha casa, lá embaixo está 24. E quando é inverno, é o contrário, eu estou aqui com 10 graus no ambiente, no inverno, e o meu solo está mais quentinho, está 24. Então é eu fazer essa troca, né? Porque é constante, então eu tenho uma temperatura constante e ela vai estar melhor, ela vai estar mais fresca do que o ambiente no verão e vai estar mais quente do que o ambiente no inverno. Mas o desafio justamente aqui na nossa pesquisa é a adaptação desse sistema, né? De usar essa extração de energia pelas fundações, que já é usado desde a década de 80 na Europa, mas a gente vai adaptar para as nossas condições de clima e subsolo. Então o desafio nosso é ver como que vai se comportar até essa parte de quanto a gente vai conseguir reduzir de custo e tal, tudo vai depender dessas condições também nossas de demanda de clima, né? e confissões de subsolo.